Maria Firmina dos Reis, um romance romântico. Úrsula vai ser uma obra aí que vai trazer um boom para o século XXI, sendo redescoberta porque é o primeiro romance romântico protagonizada por uma mulher preta na sociedade brasileira, o que é um escândalo, escândalo. Úrsula de Maria Firmina dos Reis, de 1859, um romance nacional escrito em terceira pessoa. Vou convidar agora com vocês a professora Lilian Schwartz. Lilian, vem cá! Nossa, que superlegal essa piada. Para nos apresentar a queridíssima Maria Firmina dos Reis, uma mulher que foi praticamente esquecida pela sociedade brasileira. Por que será, né, gente? Será que é preta? Ela é preta? Ela é preta? Rochelle é o contrário. Vai, presta atenção. Maria Firmina dos Reis pode ser considerada a primeira escritora negra do Brasil. Mas você a conhece? Maria Firmina dos Reis nasceu em São Luís do Maranhão em 1822 para alguns, em 1825 para outros. Há quem diga também que ela é a filha da liberta Filipa dos Reis. O importante é que, já em 1830, ela faz a sua escola e é autorizada a atuar nas escolas primárias, que no contexto eram chamadas de História das Primeiras Letras. Também nesse mesmo contexto, ela é aprovada em primeiro lugar em História da Educação Brasileira, que era uma espécie de especialização nessa área e recebeu, então, o título de Mestra Regia. Em 1880, Maria Firmina cria uma escola mista e gratuita em Guimarães. Mas Maria Firmina não ficou apenas na carreira como professora, teve uma carreira importante também como escritora. Publicou contos, publicou poemas, mas o seu livro mais conhecido se chama Úrsula e foi editado em 1859. Úrsula pode ser definido como um romance acerca de uma paixão proibida, uma paixão impossível. Os dois grandes personagens são Úrsula, que é uma moça pura e simples, e Tancredo, que é um bacharel. Não é o romance em si, o romance central, que impressiona. O que impressiona mesmo é o tratamento que ela dá aos negros, aos escravizados, enfim, mostrando como ela era, sim, uma autora muito preocupada com a questão da abolição da escravidão no Brasil. A obra de Maria Firmina demorou muito para ser resgatada, o que, na minha opinião, não é uma coincidência. Isso fala muito das carreiras de intelectuais negros de uma forma mais geral no Brasil. Foi só em 1962, em 1962, que o bibliófilo Horácio de Almeida localiza o exemplar original de Úrsula e identifica a autoria como de Maria Firmina. Mas é um intelectual negro chamado José do Nascimento Moraes Filho, que, em visita a Guimarães, publica pela primeira vez uma biografia de Maria Firmina. Mesmo assim, o que nós sabemos hoje é que Maria Firmina teria morrido em 1917, aos 95 anos, pobre e cega. Não há, como eu já disse, acaso ou coincidência também nessa biografia de Maria Firmina. Eu termino aqui lendo um hino que Maria Firmina escreveu em 1888. Esse hino, ela fez a letra, ela fez a música também. Esse hino se chama Hino da Libertação dos Escravos. Vou ler aqui para vocês. Esse hino foi composto, como eu disse, em 1888, num contexto que não só Maria Firmina, mas tantos outros acreditaram que o final da escravidão e o começo da república abriam um período, finalmente, de maior liberdade e de maior inclusão social. O tempo demonstraria, porém, que isso não era, de fato, realidade. O olhar que ela faz é clínico, assim. Clínico não daquela empresa que mata idosos, que eu não vou falar o nome. Ai, BCPI, para. Resumo sobre o romance. O romance inicia-se com Túlio, um cativo, ou seja, um homem negro, que salvou a vida de Tancredo, um cidadão de família rica, ou seja, branco, ele é branco? Ele é branco? A partir deste fato, o narrador deixa claro que, apesar da diferença de ambos, compartilha um espírito bondoso. Quando questionado sobre a melhor forma de ser recompensado, Túlio afirma só desejar que os escravos que cruzam o caminho de Tancredo sejam tratados por respeito. Tancredo não só concorda com essa amostra, se mostra incomodado com a situação daquele que salvou e de não ser igual a ele, o cara ser livre, mas que agradecido como forma de carinho por aquele que salvou, também devolve para Túlio a sua liberdade. Devolve porque ele foi sequestrado da África, então, entendeu? Não deu a liberdade, ele devolve. É isso que a Maria Firmina freza, porque muitos dos romances que a gente vê aí, que não é da visão do preto, daquele que sofreu processo escravocrata, concede a liberdade, você não concede, você devolve, porque a pessoa sempre pega, ela foi sequestrada. A partir desse momento, por carinho, gratidão e ingenuidade, Túlio, esse preto, vê-se ligado a companheiro de alma, o Tancredo, e seguem felizes, como grandes amigos. Tancredo não só concorda em se mostrarem conformado com a situação daquele que salvou seus guias, mas em agradecimento, eu já falei isso. A partir desse momento, por carinho, já falei, portanto, as falas de Túlio são usadas como denúncia. Todo momento, tudo que o Túlio fala sobre a vivência dos pretos, apresenta-se como uma denúncia, mas aí a gente vai perceber que ele vai se comportar como os brancos, até mesmo em maltratar os negros, não assim em castigo, mas maltratar no sentido de meio que ser arrogante com eles, porque a partir de agora ele ganhou a liberdade do senhorzinho branco, entendeu? Então, é meio aquela coisa, sabe, do Gilberto Freire, que alguns grupos do governo, que eu não vou falar que governo que é, não gosta, que é o desejo do oprimido é se tornar opressor? Ó, Maria Firmina dos Reis já falava antes do Gilberto Freire, a atuação de sua personagem não para por aí, ele passa a ser ouvinte e transmissor de histórias de Suzana e Antero. Suzana, a segunda que compõe o trio de amigos ali, é uma mulher que foi retirada da África, separada do marido e do filho da família, foi jogada em navio negreiro e presenciou as mais terríveis desumanidades e crueldades. Sua história é a representação do processo da diáspora negra, começando com a vida comum em sua terra, passando pelo relato doloroso do navio e fazendo o trajeto que tinha como destino à escravidão no Brasil. Antero, o próximo negro, então, desse tríade de amigos negros do Túlio, já traz uma abordagem que fala da África marcada pelo trabalho, pelas festas, comemorações, ou seja, a vivência na África. Antero, que vai ser dessa tríade de pretos, nós temos primeiro uma mulher, que é a Suzana, que vai narrar, então, o tráfico negreiro, a sua vinda para cá. O Antero vai narrar a sua vivência na África, ele que era um guardião ali, meio que um guia espiritual, e que, por conta do processo escravocrata aqui no Brasil, ele vai acabar se tornando um alcoólatra, para tentar suportar a sua condição de vida. Então, percebam que a Maria Firmina dos Reis, com esses três personagens, já faz um recorte bem amplo daquilo que aconteceu aos pretos que vieram em situação de escravidão. Alguns, como o Túlio, conseguem a liberdade, outros, conforme a Suzana, ainda reverberam dentro de si em vários traumas por conta do navio negreiro, e o Antero vai ter a sua vida sempre no saudosismo, na recordação daquilo que ele viveu em África, e todos os dilemas e traumas que vai fazer com que ele se torne um viciado aqui no país. Apesar de não ser descrito de forma muito sutil... Oi? Apesar de não ser descrito na mesma forma sutil que os outros dois, Antero não é representado como alguém impiedoso, mas como uma vítima, principalmente por conta do alcoolismo. É retratado como alguém que encontrou, na falta de sobriedade, de obediência, as formas de garantir sua própria sobrevivência. Vindo como pano de fundo de toda crítica, surge o amor entre Tancredo e Úrsula, duas pessoas brancas. Úrsula é descrita como doce, bela e cheia de compaixão, não possui pai e divide a solidão com sua mãe doente. Uma mulher branca, pobre. No terceiro capítulo, há a declaração do verdadeiro a paixão entre o casal, que é o amigo do Túlio, que é o escravo, que foi o ser humano em situação de escravidão que recebeu o retorno da liberdade pelo Tancredo, e aí o Tancredo se apaixona por ele, por essa mulher. O tio da moça, Fernando P., é um homem desprezível que tenta controlar ele, e aí é descrito como um olhar cinismo violento e rancoroso. Ele cometeu crimes e maltratou a sua irmã, a mãe da Úrsula, que é por isso que ela está doente até, apesar de... apenas para poder ter a menina para si, porque ele desejava casar com ela. Além disso, é caracterizado como vilão, também na forma que trata os seus escravos nos castigos constantes. Aparentemente, é uma história clássica de amor impossível entre uma moça pobre e um homem de família rica, assim como muitas que nós vemos dentro do movimento romântico. Por exemplo, Senhora do José de Alencar. Só que Senhora, a mulher que compra o dote. Porém, logo se nota que as preocupações presentes no romance são vãs. O foco da Maria Femina não é esse romancezinho Água com Açúcar. Apesar de ter sido escrito num período de nacionalismo exacerbado, que é a característica do romantismo, destoa, já que não foca na ideia dos indivíduos formadores da nação. Além disso, o modo como mulheres e negros são retratados também confronta alguns pontos da mentalidade da época. Ao final, enlouquecido pelos ciúmes, o tio, então o vilão lá, mata o Tancredo na noite que ele ia se casar com a Úrsula. Tragédia. Quase Shakespeareano. Isso provocou a loucura e o falecimento de Úrsula, que, por sua vez, gerou um remorso enorme em Fernando P., que é o tio lá. Com esse fato, ele começou a se afastar da sua antiga personalidade e deseja a morte. Ou seja, o remorso ocorrendo ele. Contudo, antes de morrer, chegou a libertar os seus escravos e até ficar recluso em um convento. O texto não segue a ideia final, não segue a ideia de final feliz, e se aproxima de um romance quase que gótico, que é também do período romântico, trágico, que lembra até mesmo Hamlet, de Shakespeare. Isto porque, assim, consegue mexer com as emoções do leitor, estabelecer melhor a empatia e gerando maiores reflexões. Nós percebemos que, na verdade, a Maria Firmina do Romance Reis subverte os elementos característicos do romantismo, que é a idealização da mulher, o exacerbamento dos elementos pátrios e o próprio nacionalismo. Isso que, por José de Alencar, vai ser assim, o ápice, o sonho do José de Alencar. Sobre o romance, do ponto de vista formal, o texto possui uma linearidade narrativa, bem tradicional, com personagens sem muita complexidade psicológica, é um narrador observador, ele fala aquilo que observa. A escritora utiliza das técnicas do romance conhecidos por empregar um instrumento de aproximação, que é você narrar tudo o que você observa. Então, é um romance muito detalhista. Por isso que há uma forte aproximação entre o leitor e aquilo que se é narrado. Dessa forma, há uma maior chance de o romance ser inicialmente aceito e transmitir sua mensagem. Há uma grafia um pouco diferente do atual, mas é entendível, por exemplo, Dois, que ao invés de Dois, que é resquício da época. Publicado em 1859, o romance Úrsula de Maria Firmina dos Reis inaugura literariamente a imagem do negro na perspectiva da visão de mundo de escravo, de ser humano em situação de escravidão, no âmbito do romance brasileiro. A identidade cultural do personagem Túlio, Preta, Suzana e o Antero acontece a partir da experiência desses personagens que representam três aspectos diferentes da situação do negro durante o período da escravidão. Ou seja, o intuito de Maria Firmina dos Reis não é mostrar o relacionamento da Úrsula e do Trancredo, mas mostrar a vivência desses pretos na sociedade brasileira lá de 1800. As características dessa tríade, que é o Antero, a Suzana e o Túlio, na narrativa, são distoantes da que se construiu culturalmente sobre as bases de estereótipos configurados pela modalidade escravocrata dos senhores patriarcais, proprietários de terras em do Brasil, no período romântico. Na narrativa, há a consagração humana dos negros e a prevalência da africanidade, em oposição à situação degradante oriunda da escravidão. No romance, portanto, são personagens que formam, através do diálogo, a perspectiva ideológica de seres de descendência africana contra a política escravocrata. Ou seja, há uma palavra que define esse romance também. Ele é um romance anti-escravocrata. Ele é o anti-escravidão. No romance Úrsula, os negros aparecem culturalmente caracterizados como personagens que expressam a realidade africana presentificado, ou seja, apresentado à cultura brasileira. Porém, pela sinuosidade narrativa empenhada por Maria Firmina dos Reis, os negros assumem a perspectiva crítica em face de sua condição servil, ali, de indivíduos em cativeiro. São sequestrados. Não podemos esquecer. Ninguém é escravo. Então, os negros não eram escravos, eram seres humanos em situação de escravidão. Seja através da palavra que profere nos diálogos em que usam da voz, seja através dos atos que lhes cabem o encadeamento da construção de enredo, ou seja, a sua indignação diante da situação servil e de cativeiro e escravidão que eles estão vivendo. Ou seja, estamos falando de grupos e pessoas que tinham consciência da sua situação. A questão é quem não tinha consciência da situação deles era o senhor de escravo. No romance de Maria Firmina dos Reis, Úrsula, para a prova SASE, considera as ideologias da época e as tendências do romance brasileiro do século XIX, que é o romance romântico, a construção dos personagens africanos pela autora uma representação que quebra a tradição nacionalista baseada na figura do índio. Isto é um importante elemento porque o índio para o romance romântico, principalmente seu maior representante José de Alencar, vai elevá-lo a uma característica de símbolo nacional, quase ufanista. O preto, o ser humano em situação de escravidão no romance, Úrsula, então, também teve uma influência histórica e é isso que Maria Firmina dos Reis recupera na sua obra, cuja voz desses seres humanos, ainda que destoante do romantismo brasileiro, do período em que é feito, está africanamente alta e viva na narrativa de Úrsula. Então, quando nós vemos que no romance Úrsula você tem os personagens brancos representados de forma linear, sem muito desenvoltura, sem um desenvolvimento psicológico, e em contrapartida você tem os pretos representados de uma forma mais circular, com perspectivas psicológicas e elementos que trazem maior subsídio para você compreender a atuação e relação daquele indivíduo dentro da narrativa é isto que nós entendemos como uma obra, por exemplo, que vai falar de dentro. Ela trata, então, do abolicionismo a partir da perspectiva desses indivíduos que sofreram o processo de escravidão. E é a partir desta visão que a autora vai nos trazer uma nova perspectiva de universalidade a partir da diferença e também de cidadania e, obviamente, o princípio de liberdade. Por exemplo, o personagem Túlio, quando ele é liberto, ou melhor, liberto não, quando ele recebe de volta a sua liberdade e que ele começa a se colocar melhor que os outros seres humanos em situação de escravidão, mas é preto, é aquilo que nós entendemos como condicionante no qual o indivíduo é livre, mas é preso na mente, ainda está condicionado ao sistema segregador preconizado do processo escravocrático.